Meu amor, cá tu corri, te dou casa e corri, te dou uma boa vinda, você não vai se arrepender, vou te amar todo dia, vou te dar muita alegria e paz para viver. Com o nosso casamento, vem os bons e os maus momentos, ela não aguentou, vou embora e me deixou sozinho, sem amor e sem carinho, nunca mais me cruzou, eu fiquei abandonado, com o coração mal apertado, sem saber o que fazer, então fui provar da avenida, enchi a cara de bebida, com o nosso casamento, vem os bons e os maus momentos, ela não aguentou, O mar de mim aumentou o tempo, hoje eu vivo, que é difícil de ler o tempo.